Oi galera, hoje eu vou mostrar aqui um pouco sobre esse fone, esse microfone, tá? Olha, ele não é muito conhecido, aqui é a caixa dele. Tá bom? Olha, ele pega só de frente, né? A gente mesma que escolhe, se ele pega só de frente, se ele pega de todos os lugares. Bom, a gente, né, eu e meu pai, ele também faz vídeo no TikTok, né? Ele escolheu e só de frente, então só pra mim, ó. Ele daí, ele tem essas luzinhas em volta, como vocês estão vendo. Bom, esse daqui, ele chegou bem rapidinho aqui, tá? Ele é muito bonito, tá bom? Ó, a caixa dele pode fazer, ó, todas as cores que você quiser. Você pode deixar ele colorido, assim como ele tá, assim, mudando de cor, duas cores juntas, mudando de cor com duas cores juntas, né? Ele é bem legal, funciona bem direitinho. Se vocês compararem, se vocês comprarem, vocês vão adorar. Porque, se você está fazendo vídeo, a pessoa entra no seu quarto e fala, vamos almoçar. A pessoa que está assistindo não vai ouvir. O que tá ali na porta só vai ouvir o diferente. Mas, se você deixar ele em todos os lugares, a pessoa entra, vamos almoçar. Daí vai ouvir a pessoa que tá assistindo. Então, vamos falar mais um pouquinho. Olha, ele tem essas bordinhas aqui, ó, assim. Aqui, assim. Muito linda, assim. É tipo um detalhe nele. Parece que aqui, essas bordinhas vão pegar de todos os lugares. Mas, não. Você que comanda o microfone, se ele vai pegar daqui ou de tudo. Entenderam? A caixa dele, como eu disse, é muito bonita. Eu adorei os detalhes que ele tem. Tá bom? É lindo. Tá? Ele é muito bom pra vocês falarem no microfone. Porque pega bem direitinho. Tá? Ainda mais quando tá só de você em frente. Espero que vocês tenham gostado. Comprem aí, que vai dar super certo. Vocês vão entender rapidinho como é que é. Tá? Podem comprar. Vai ser muito legal. Tá? Já fizemos um teste aqui. Vai ser super massa. Tá bom? Tenho certeza que se vocês comprarem, vocês vão amar. Tá bom? Compra ali na loja. Vocês vão amar. Então, foi isso. Espero que tenham gostado. Tchau. Tchau.